Quer uma super dica para começar bem a semana? Então fique atento no que diz a consultora de etiqueta corporativa, Gema Galgani. Bom dia, Ana. Vamos falar de tratamento hoje. Tem recados também para essa parte tão importante da convivência. Como tratar o outro? Como você trata o outro? Será que nós estamos tratando bem, corretamente? Ou estamos, assim, vulgarizando demais essa forma de nos dirigirmos às pessoas? Então evitar, por exemplo, tratar as pessoas com intimidade. Nós não tratamos, chamamos de meu bem, fia, querida, pessoas com quem não temos intimidade. Isso fica para depois. E são para os íntimos. Agora, no ambiente de trabalho, o tratamento é mais formal, mais cerimonioso. Não é aquela forma exagerada, mas é preciso a formalidade. Você pode ser amigo íntimo da pessoa lá fora, mas dentro do ambiente de trabalho, trate de forma mais cerimoniosa. É melhor. Evite expressões do tipo, fia, meu amor, meu cheiro, meu bem, paixão. A gente vê muito isso. Não é recomendável. Trate as pessoas pelo nome e observe também a forma que ela quer ser chamada. De senhora, de você. Muitas pessoas preferem ser chamada de você. Outra, senhora. E você segue com ela. Ela dá o tom. A pessoa pode dar o tom. E evitar dizer, senhora, está no céu. O senhor está no céu. São situações diferentes. E essa forma, senhora, é só uma questão de deferência, de respeito. Não é achando que a pessoa está envelhecida. Não tem nada a ver. É tratamento. É deferência. Deferência é louvor. É um ato de respeito ao próximo. Vamos tratar bem. Essa é a nossa dica para hoje.